Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Adrenalina do Kuduro. Fala pra vocês o Liu Plasta, que é o kudurista mais rico da África, como vocês sabem. Eu sou o papai dos papais, o patrocinador dos kuduristas. Olha, como convidado pra Deus, pro nosso programa temos o chefe de ouro. Ele que veio falar-nos um pouquinho da sua carreira e dos seus projetos, ele vai fazer aqui uma rima, aquelas que vocês gostam em casa, né? Ah, não liga hoje. Estou bem mal esses dias, né? Boa tarde, chefe de ouro. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. É de agradecer estar nesse lugar tão especial, mostrar o que mais ou menos nós soubemos fazer, pelo trabalho que nós estamos nessa estrada tão longa, tão longa. na qual... Chefe de ouro, tá bom. Chefe de ouro, obrigado por teres aceito o nosso convite e por se fazeres presente aqui na nossa TV Belas. Agradeço eu pelo convite, agradeço a vocês pelo convite. É de louvar, é de louvar estar aqui, mostrar o meu trabalho, vender o meu peixe, porque nem todos têm esse prejuízo de estar aqui, são tantos que estão a precisar desse... De estar comigo, né? De estar aqui com o meu peixe, o meu peixe também é recusado. É de louvar, é de louvar. É tão bom, é tão bom. É uma honra ter-te aqui no nosso programa, né? Tá, tá, tá bem. É assim, chefe de ouro, chefe de ouro. Vês de que banda, chefe de ouro? Viana, quilômetro trinta. Viana, quilômetro trinta. Viana, quilômetro trinta. Olha, a semana passada tínhamos aqui uma cantora gospel que também vive lá no Coz, em Viana, no quilômetro trinta. Então quer dizer que no trinta tem muitos talentos. Não, há muitos talentos, há muitos talentos por aí. Há muitos talentos, sim. Bons talentos mesmo. Obrigada. Chefe de ouro, como é que começas a cantar? Como é que começas... Quando é que começaste a cantar? Praticamente eu comecei a cantar há bastante tempo. Comecei a cantar em 2007. Mas não é cantar profissionalmente, sim. Então há quanto tempo é que cantas profissionalmente? Comecei, profissionalmente comecei a cantar em 2011, 2011, 2011 para 2020. Ah, 2011 para 2020. Ok, tá bom. Chefe de ouro, canta só, faz favor. Ei, Ache Bruno, DJ Tchunguepe, fiquei mal like. Papai Ternesto, Bartolomeu, Papai Daniel, Nascimento, estão a comer bombô com jinguba. E por que que nós também não vamos comer? Também vamos comer bombô com jinguba. Fomos no mato, reencontramos bombô. Viemos na cidade, reencontramos... Antemurravi, come que? E bombô com jinguba. Bignelo, come que? E bombô com jinguba. Cota Milov, come que? E bombô com jinguba. Vamos, bombô, bombô, bombô com jinguba. Mete, bombô, bombô, bombô com jinguba. Tais a se valer, né? Vou-te afuscar. Podem comer o vosso funge com carne. Podem comer o vosso arroz com feijão. Podem mandar até bitoque com soqueiro, bombô com jinguba. Piso na cara dos colobas. De cabina, cacunene. Na rua da nossa Luanda, tem bombô com jinguba. A sobremesa que é pipoca, mandamos em fechar a vossa boca. Aqui nada de quebe, quebe. De corubate na cidade, chefe de corubate no gato. Por favor, mereça o respeito. Kuduru, que é meu talento. Segurança. Menem, menem, quem é você pra não comer? Os Osnamaíres estão a comer. E bombô com jinguba. E bombô com jinguba. Fomos no mato, encontramos bombô. Viemos na cidade, encontramos jinguba. Runa grelha, come que? E bombô com jinguba. E conta safe, come que? E bombô com jinguba. E tixavinha, come que? E bombô com jinguba. E coca-cola, come que? E bombô com jinguba. Vamos, bombô, bombô, bombô com jinguba. Mete, bombô, bombô. E fui na festa pra curtir. Só tinha comida de luxo. Olha ali, olha aqui. E tirei o meu fogarelo. Acendi o carvão. Ok, muito obrigado. Então, estamos aqui a ouvir esta música, bombô com jinguba, na voz do chefe de ouro. Epa, ele, por acaso, né? Chefe de ouro é bom. O gajo tem talento. Aí, pessoal, produtores. Produtores, apostem nesse homem. Chefe de ouro, tu já trabalhas com quem? Eu trabalho com o meu agente. Trabalho com o meu agente a caminho de três anos. Trabalho com o meu agente, Fernandos Polônia, a caminho de três anos. Três anos. Há quanto tempo é que o chefe de ouro canta? Se já trabalha com o chefe, com o agente Polônia a caminho de três anos. Há quanto tempo é que cantas? Praticamente, eu comecei a apostar na música em 2011. 2011, mas com mais agressividade comecei a partir de 2016 em diante. 2016, já te sentes um novo talento? Praticamente, me sinto um novo talento porque... Na qual? Eu tenho que vender primeiro o peixe, vender a imagem... Então aproveita vender o peixe aqui na TV Belas. É de louvar, é de louvar. Ok, chefe de ouro, conta-nos como é que surge, né? Em que momento é que surgiu essa febre de fazer escuduro? Visto que existem vários estilos de música, né? Visto que existem vários estilos de música, em que momento é que surgiu essa febre, esse bichinho é de fazer escuduro? Eu comecei a cantar. O escuduro me entrou no sangue porque eu sou fanático mesmo de escuduro. Fui bailarino, embora que não é aquele dançário com o grande músico da atualidade, mas do meu bairro, onde eu cresci. Para aquele estoque, aquele estoque, fiz a primeira música no DJ Lutonda. O povo adquiriu de uma forma positiva, então eu apostei no Cuduro. Chefe de ouro, já consegue... O chefe de ouro tem quantas músicas já gravadas? Praticamente, ao grupo... Trabalhamos ao grupo. Ao grupo, temos por aí quatro músicas. Quatro músicas, mas atualmente, como o grupo estava a enguiçar um pouco, sendo eu como o cabeçalho do grupo, estava a me sentir muito pesado. O encargo era demais, então eu me decidi fazer o meu trabalho a solo. Com essa música que eu estou aqui na promoção, a promover a minha música Bombou com o Jinguba. Então até lá, se Deus permitir que temos que chegar e conquistar a minha meta, daí nós vamos caminhar para sempre. Quando Deus você vai conseguir? A partir do momento que Deus... A partir do momento que vence para o nosso programa aqui, na TV Belas, e passas nesse programa, nesse sofá de madeira, como vocês veem aqui, e no programa Drenado do Cuduro, é porque Deus já está fazendo alguma coisa, e esse é o efeito. E... Chefe de ouro, diga-nos como é que... em que Cudurista é que te inspiras? Qual é a tua fonte de inspiração? Olá, não vou tapar o solo com a peneira, falando a verdade aqui nas câmeras. A minha fonte de inspiração é o Puto Prata. Puto Prata. Ok, Puto Prata, Puto Prata. Tens aqui um... 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 como é que... uma inspiração... É assim, é muito bom... é muito bom quando nós artistas, né? Nós artistas, digo nós artistas, estou a generalizar, porque eu também sou artista, não deixo disso, apesar de estar aqui apresentado, eu também sou artista. É muito bom quando fizemos coisa que inspira as outras pessoas. Puto Prata, estás de parabéns, já? E, chefe de ouro, vais cantar mais um pouco, porque aqui se é drenado, o Cudurista aqui não fala-se muito, aqui canta. Não tem problema, é a coisa que nós mais sabemos fazer, ainda não estamos a mastigar mesmo o Cudurista. Muito bom, obrigado. Baixando o som um pouco aí, o que é o... Produção, produção, faz por favor, baixem só um pouquinho o volume. Baixando outro trabalho, ou a música que está na promoção? Não, outros trabalhos, assim, tu não tens só um trabalho, até porque este é um programa que está sendo visto por milhares de pessoas, existem Cuduristas, aí a verem um programa, senão vão dizer que você é fraco, e aqui fraco nessa cadeira não sentem, então mostra lá para o pessoal que você é forte. A Maria é linda, ela é muito linda, ela é inteligente, ela é comportada, ela sabe cozinhar, e sabe engomar, que ela sabe trabalhar, essa mulher merece o que é alambamento, e pedido, e casamento. Essa mulher merece o que é alambamento, e pedido, e casamento. Meu amor é menduco sole, eu darei o tudo tampouco, meu amor é doce de coco, que é inveja nos olhos da rua, somos chamados de cruel, no teu dedo for por anel, ninguém separa o nosso amor, e cabem sucoado pelo meu Deus, o que está nos céus, essa amor, e que é mesmo meu, também é teu, Deus nos deu, é tipo a Julieta e o Romeu, com ela tipo está nos céus, não tenho a ver com essas novinhas, o nosso amor, e que é permanente dentro da via, você merece o pedido, alambamento, do casamento, ora certa da minha escolha, mulher e da minha vida, ex a mãe e da minha filha, a retinha já criou, e também a paixinha, que é por você que Deus me deu, e respirar o ar puro, com o nosso amor, está nos seguro, está nos seguro. Obrigado, 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 ouvimos aqui a música, do chefe de ouro, é muito bom, o chefe de ouro é forte, pessoal, aí em casa, sejam sinceros, já, chefe de ouro é bom, chefe de ouro, é assim, vamos, nós temos um programa, nós temos aqui uma rúbrica, né, pro, pro, o, coisa, o jogo, seja sincero, ok, tu vai citar, vai citar o nome de cinco kuduristas, bons, que te convencem, né, o nome de cinco kuduristas, que te convencem, e depois vai dizer, vai citar o nome de cinco kuduristas, que você acha que são fracos, não contam nada, não tem problema, mas é assim, nós como vamos por um curtinho, essa, essa resposta, só será, só vai responder depois do intervalo, nós vamos a um, a um curtíssimo intervalo, mas antes do intervalo, vamos puxar um videoclipe, que videoclipe que gostarias que, é, passasse na nossa, na nossa TV, na nossa VT? É, na qual, eu tenho, o vídeo que eu quero que tenha que passar, praticamente, já temos um vídeo, é, dessa música, que passou aí, Buana Mayanga, é, eu quero que puxem mesmo, a música dos Buanas Tare, Buanas Tare, ok pessoal, falou e disse, chefe de ouro, puxa o videoclipe Buanas Tare, casa da sogra, do dos sons, Dê cabina ao Cunene, isto é um aviso, pra todos os fracos, que tentam matar o Cuduro, não sabes nada, então não diz, escuta as Buanas Tare, e os calucam na cadeua, e deixe um cabelo, o lugar do acuado, baiano, se prepare, fazenda, se prepare, fiado, se prepare, Buanas Tare está o avire, está pois a vir, Buanas Tare está o avire, está pois a vir, Buana, 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 É o Anastar, é o Anastar, estamos a virar Tamo a vida com tudo e pra todos, Curibota querendo estravar Mas é só avançar, sucesso é nosso destino Eu tenho certeza que vamos alcançar É muito tempo neste game, chegou o momento de avançar Nem que vires com o fetiço do San Liguá Não vais conseguir estravar, nosso sucesso está garantido Está na mão de papá de jovar É buena dali, buena daqui, isso é fruto do nosso trabalho Deixamos Curibota em retalho, brincas com dinheiro E não com trabalho, catou pra vocês Não cai amado, é dos Buena, dos Buena, dos Buenas Tare Se preparem, fazenda, se preparem Se preparem, Buenas Tare estão a virar Estamos a virar, Buenas Tare estão a virar Estamos a virar, Buenas, 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 Buenas Buenas Tare estão a virar, Buenas, Buenas Tare estão a virar Estamos a virar, Buenas Tare estão a virar Buenas Tare, Buenas Tare, Buenas Tare É Buenas Tare, é Buenas Tare Mandei avisarem do Sambilha, mandei avisarem do Sambilha Mandei avisarem quem catete A vida da fara esporta, quem confirma é precisar de uma toque Pra chegar e quando não chegamos Vou derramar muito suor e agradeço com meus senhores Disseram que temos ilusão, vocês dançaram do vagão Arrastamos com a mortidão, quando o trabalho rebonde mais O merito vai por si, tudo que é bom tem um princípio que tem um fim Menemene, Buenas Tare, Buenas Tare Baila, Gini, Gini Baeta, se preparem Fazenda, se preparem Fiana, se preparem Buenas Tare estão a virar, estamos a virar Buenas Tare estão a virar, estamos a virar Buenas, 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 Buenas Empresário Mantona, Papa JP, Papão de Tua Boca, Papadriano, Coca-Cola, Cota Milano de Chavinha, Príncipe Ortega, Presidente de Gasolina, RG Bruno, Sepultura, Cota Negas, Cota Clode, Pereira Pugas, Os Poder da Inferno, Os Sertudo, Os Milionários, Os The Punk, Os Black, Os Pacaparei, Manu Diniz, Manuxo, de Paredes, Elefante, Vindas Produções, DJ Watara, Alemão, DJ FG Flaife, Raimira Peia, Raimira Lumine, Ramana, Anteogo de Bandia Cateri, Zosoogi statequichem outrasjas da COA, General Martedas, Papai Deolim, DJ Chun Géeber, E, RG Porca. Olá pessoal, aqui estamos de volta com o nosso programa Adrenalina do Kuduro, pessoal. Como é do vosso conhecimento, aqui o Adrenalina, quando começa a aquecer, é porrada. Esse é o melhor programa de entretenimento a nível do mundo, pessoal. Fiquem ligados, fiquem nos acompanhados, não sei daí porque o Chef de Ouro tem muita música para poder mostrar, pessoal. Vamos lá, Chef de Ouro. É, Chef de Ouro, conta-nos como é que está, tem projetos para este ano, tem projetos novos para este ano? Praticamente, já estamos com essa música promissional, Bomboco Jinguba, o povo está adquirindo também, já está nas plantas de forma digital, estamos aí a vender o peixe. Estamos a vender o peixe, praticamente, é só de anunciar, já venderam o meu peixe, que dia 23 é o vídeo dessa música, Bomboco Jinguba. Estão todos convidados nesse dia para fazer a parte desse mesmo trabalho. Ok. Projeto, como é que está a tua carreira? Como é que está a tua carreira? A minha carreira está boa, na qual, de momento não estamos muito apressados, né, para ganhar valores, primeiro mostrar o trabalho, estamos a mostrar o trabalho, queremos vender a imagem, as nossas imagens e promover devidamente a música, então para que o povo nos conheça devidamente, e só assim que nós vamos fazer o que dá. Tá bom, é, desse tempo todo que estás a fazer música, né, desde, praticamente, estás, né, estás, cantas, desde 2016, que estás mesmo a cantar profissionalmente, quantas músicas já tens desde que começaste a cantar? Olá, praticamente, são tantas músicas, tantas músicas, outras músicas até, provavelmente, já, no ano que eu comecei a cantar, era aquela de brincadeira, gravou, gravou, era só para se encher no bairro, por aí, mas atualmente, estamos com cinco músicas, ou seis, ou seis músicas, bem dizer, mas na qual, estou apostando ainda no meu trabalho a sólido? Tá bom, então, diga-nos, como é que está, né, tens, trabalhas com uma pretensão a uma produtora, tens patrocinadores, como é que está? Olá, praticamente, nós não temos patrocinadores, né, mas tem alguém que nos apoia, que é o empresário Mantona, é, tendo sempre aquela força, não nos deixa mal, né, nunca nos deixou mal, Se amanhã tiver alguém que quiser, que querer patrocinar esse grupo, agenciar esse grupo, os meus financeiros, é de levar, nós vamos receber de coração Então, tá bom, é assim, agora chegou aquele momento de falar-se a verdade, seja sincero contigo mesmo É assim, vai citar aí, presta a câmera, presta a câmera, vai citar o nome de cinco kuduristas que te convencem O primeiro, o primeiro kudurista é o Astar que me convence, é a minha fonte de inspiração, o Puto Prata Daí vem o Nagrelha, o Papa Grande, o Nagrelha, eu gosto muito de agredir, 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 bebo clone E sem deixar de lado, sem deixar de lado, deixar de lado o bem que ele já fez pra mim É, praticamente o, o Escalunga mata o Baila King, pelo apoio, pelo apoio que tem dado sempre pra nós Mais um Já acabou, já falaste seis Tá bom Falaste seis Mas tá bom, é assim, agora vamos, vai citar o nome de cinco kuduristas que pra ti não cantar Que você acha que devem parar de cantar e fazer uma outra coisa ou melhorar, ou melhorar Quais são os nomes, cita o nome dos cinco kuduristas que não cantam nada Nesse programa que nós estávamos, não tem porque guardar a mentira por trás da verdade O que eu tenho a dizer, o reeducador, pra mim é um fracasso Ok, um É um fracasso Hum, pai profeta Dois Pá, o pai profeta ele é fraco, mas ele segurou o underground, né, que hoje é o rei do underground Mas o kudurista não é assim pra ele Pá, é um fracasso É um fracasso Hum, mas quem? Que são dois, né? Hum Mas quem? Tu é a busca, tu é a busca Então achas que só esses dois é que não cantam nada pra ti? Não tem, tu é a busca Tu é a busca essas pessoas que não cantam nada Mas quem? Pá, talvez ele está sentado na cadeira a fazer a oração a fim de fugir a imagem na mente nem o nome É Mas quem? Mas quem? Mas quem? Mas quem? Que não canta nada Olha, eles estão fazendo muita oração Então, falando do underground Falando do pai profeta, achas que o pai profeta foi mesmo consagrado rei do underground? Não, atualmente é de louvar, ele assegurou o underground Atualmente ele é o rei do underground mesmo Ele é o rei do underground Quem consagrou o pai profeta como rei do underground? Praticamente Dizem assim Antes Pra alguém te dar valor Primeiro te dar valor a si próprio Pai Ele se deu o mérito E as pessoas vão a busca A tantos musos Isso quer dizer que ele não foi dado o mérito Ele arrancou o mérito? Pai Ele foi arrancando e hoje em dia está com ele mesmo Tá bom, e achas que o pai profeta nesse estilo underground Achas que ele deu-se bem, canta bem Fazendo esse estilo underground? Olha, praticamente o que eu tenho a dizer pro pai profeta Nesse estilo ele assegurou devidamente Está de louvar E ele continua mesmo nesse estilo Porque o estilo que ele está levado ao underground Está muito bem Tá bom Com quem é que tens bife no Kuduro? Olha, eu não tenho bife com ninguém No Kuduro Praticamente eu não sou muito de bife Eu faço meus trabalhos Se a carapuça chega em alguém É por aí Porque o Kuduro é mesmo base de bife Sem bife o Kuduro não tem aquele conteúdo Ouvi dizer que o chefe de ouro é parecido com Puto Lilas Tem algum grau parentesco com Puto Lilas? Até que não, não, não Não tenho, não tenho, não tenho Não tenho Aceitarias uma participação do Puto Lilas na tua música? Será bem-vindo Será bem-vindo Será bem-vindo É aceito Ok, tá bom Canta só mais um pouco Isso, Adriana, o programa está a morrer Tá, tá Estão a morrer Estão a morrer Estamos a vir É boa 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 Mandei avisarem quem catete Mandei avisarem no Sambila É boa 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 Cypete, deixa aí Mostra a pessoa Que você Não precisa de coisa Mete aí Ele vai colocar no meu pescoço Filma aí É assim É só para vocês verem Que os produristas Não se batem Não se coçam Deixa eu só falar o empresário Tá bom Desse filme É muito dinheiro que está aqui A partir de hoje em diante Os teus valores Ainda aumentam mais Muito obrigado pela consagração Essa é a oferta do meu grande kudurista, chefe de ouro Muito obrigado, chefe de ouro Chefe de ouro, como é que está a tua agenda? Atualmente, de momento nós não estamos muito preocupados com shows Estamos aqui a bater as portas e fazer o vídeo dessa música Bomboco de Engoba E daí, o meu agente, isso é a parte do agente Então, quando deram um sinal, nós estamos preparados para tudo Esse é o trabalho do agente Ok, e na tua banda, a tua música, já é bem sucedida a tua música? Na tua banda, já és muito conhecido na banda? Sou conhecido, sou conhecido sim Eu me sinto feliz, porque sou conhecido As pessoas já têm conhecimento que eu sou músico Já cantando a tua música, as crianças na rua, quando você sai assim na rua, você sai da tua casa As pessoas começam, as crianças te gritam assim Olá, até vou realçar algo Dia 4 estava na atividade do Kappa E de louvar o convite, o Kappa, estão de parabéns Fui bem recebido ao palco As crianças começaram a cantar, os mais velhos cantaram Bomboco de Engoba Logo que eu saí do palco, o apresentador do programa, quando deu um cheirinho Bomboco de Engoba, o povo respondeu de uma forma que não se deve É uma honra para mim Muito obrigado E chefe de ouro, já falamos muito agora a canta, porque isso é adrenalina Não tem de que, é a coisa que mais sabemos fazer Olhamos no sul e também no norte, os bonas tares já estão no top Quando tem cego com a mão de um rei E disseram que eu acabei, nosso produto já está no toque E nós somos tropa do choque Nosso partido no poder e demos descanso na velha guarda E nós somos a força suprema E vocês são matéria-prima, continuo na vossa memória O passado ficou na história E combata de chimpanzé E fugiram no underground e se juntaram, fazeram lamento Um é bambila, outro é Sofia Doente do Maria Pia Vosso trabalho bateu na rocha, mandamos deitar a vossa trouxa Nós temos, mandamos deitar a vossa trouxa Um é bambila, outro é irmã Sofia Quem é bambila e quem é irmã Sofia? Você está me dizendo que Tu disseste uma parte que você disse Se juntaram no underground, um é bambila, outro é Sofia Isso é bife para quem se juntou, para quem faz underground Quer dizer, isso é bife para o pai profeta Não, isso é o Kuduro, o Kuduro é assim E quem é bambila e quem é irmã Sofia? Na qual eu só tirei Eu só tirei Lancei, lancei Não tem porquê acertar o fulano, não tem nada com isso Seja sincero Verdade, verdade Bifaste que, mandaste a indireta para quem? Não, eu não bifei Eu lancei, eu lancei É tipo na qual Eu lancei a bola no ar Tá bom, tá bom, tá bom, entendeu? Mas pai profeta, isso é bife para ti, ó Não Isso é bife para ti, você é o único que se juntou no underground É melhor coisa ver a situação desse homem aqui Ah, é assim, fugiram do underground, se juntaram e fizeram lamento Um é bambila, o outro é Sofia Mas eu quero saber, o pessoal em casa, quer saber quem é bambila, quem é o bambila, quem é a irmã Sofia? É tipo na qual, há muitos Kuduristas, eles começam no underground, depois do underground, eles fogem Então, estás a falar de que Kudurista? Quais são esses Kuduristas? Eu só lancei a bola Só lançaste a bola? Eu só lancei a bola Mas não marcaste golo? Tá Só lancei a bola Lançaste a bola para não marcar golo? Sim, é só para que, para desprezão, é assim, lançando a bola e marcar golo, o povo vai ficar por aí, por aí Então, na qual, eu só lancei a bola? É só bonglebang? É, só lancei a bola no ar É bonglebang? É, é isso, é isso Bonglebang? É isso Tá bom Ok, pessoal, já estamos na reta final do nosso programa Chefe de Ouro, vais dizer aqui, né, vais mandar, já está mesmo na reta final Vais mandar adrenalina Mais uma estrofa depois Depois vais cantar, vais mandar adrenalina para o teu pessoal, já? Vais mandar adrenalina E depois do adrenalina, vais mandar o contato para shows, já? Depois vais fazer uma rima e vamos para o nosso slogan e fechamos Tá, 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 tá bem, obrigado Na qual, como é que é o... Adrenalina, manda um xarau Adrenalina, é, o meu adrenalina do Kudoro Do Kudoro, do Kudoro, do Kudoro, né? E as tuas adrenalinas? A minha adrenalina do Kudoro vai para o meu agente, Fernando Polônia O grande Papoite Papoite Mantona Que é o Cota que dá sempre aquele apoio, aquela garra Que é o empresário Cota Milove Calambau Suportura Todos os taxistas do Masoso Lagoa A minha esposa Que eu te amo A Maria Fernandes A Maria Fernandes A minha filha, a Ritinha, a Cremil E a Panchita E na qual, sem esquecer O Papoite Papoite Adriano É... Aflé Maionese, o bailarino que cai do prédio até no chão Não se aleja Melhor do que ele, só na China Também tem o Bebuxo, o Gordo que baila, baila, baila E sem esquecer, o Papoite Clodi Pra todo o povo que me conhece E... Chefe de Ouro Chefe de Ouro E vocês sabem como é que ele vai deixar aqui o contato Desculpa Grande Cota de coração Príncipe Ouro Negro Os Namaere Tô com vocês É assim O... Chefe de Ouro vai deixar os contatos também Tá, tá bem É... O contato pra show É mesmo só pra show 923 42 17 48 E temos também 929 24 15 28 Já comprou presente pra tua esposa Maria? Tá uma velar isso Olha, então... Olha, a sociedade tem aquele pensamento de que os codistas não são românticos Então mostra que você é romântico Já comprou presente? Tô a preparar Já tô a preparar Tenta no prato Até que chegar o momento Vai... Tá no... Presente tá no prato Isso deve ser frango Não, tá no prato Tá bom Presente tá no prato São coisas Bem conservado Ok Tá muito bom Tá muito bom E... É assim O nosso programa é... Adrenalina do cu duro Ya... Adrenalina do cu duro Ok Com atitude O nosso programa é... Adrenalina do cu duro Então fecha com rima Com raf... Disseram derrora acabou Ebuluzento guanga guabo E eu peguei o microfone Os putos ficaram mudos E mais velho é mesmo Mais velho Ou deem conta que são crianças Querem conquistar a liderança Vou quebrar a vossa balança Eu não falo com cão Eu falo com dono Chefe derrora o comando trono Antes de chegar E eu liguei Me estenderam tapete vermelho Quem vai passar? O que é vosso chefe? Vosso mais velho Mandaram bife E mandaram bife Vou mandar panela com feijão Competir comigo é ilusão Vocês pensaram que é jajão Toda a esquerda Toda a direita Que os putos se meteram a correr Filho de peixe Outro é filho de jacaré Isso é peso Também é carga Isso é peso Também é carga É conjunto de tonelada Tipo caminhão Vida pancada Chega? Chega, chega Chega? Mais uma pelo cu duro Mais uma pelo cu duro Podem comer o vosso funge Com carne Podem comer o vosso arroz Com feijão Podem mandar até bitoque Com soqueiro, bombou, cojinguba Piso na cara Dos colobas E de cabina Com a cunene Na rua da nossa Luanda E tem bombou, cojinguba A sobremesa Que é pipoca Mandamos fechar a vossa boca Aqui nada De quebe, quebe E de corubate Na city Chefe, de corubate Por favor, mereça o respeito Coduro que é meu talento Fogarelo Acende o carvão 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 Tá a perder rede O cu duro já tá a perder rede Tá a perder rede Canta mais uma vez Pelo povo Pelo esse povo Que está aí ativendo Fui na festa pra curtir Só tinha comida de luxo Olho ali Olho aqui Tirei o meu fogarelo Acende o carvão Acende o carvão Eu já meti bombou na grelha A ginguba já tá torrado Não quero pato do meu lado Olho uma ideia Tá bom, tá bom Muito obrigado Obrigado por ter aceito O nosso convite Obrigado eu As portas da TV Estarão sempre abertas pra ti Sempre que precisei vender O teu peixe Podes vir pra aqui Não tem problema